Vida do Monteiro Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco. Ministro, há cerca de um mês, dois meses, conversando com uma importante liderança do PT, e falava de alguns problemas, antes da Copa do Mundo, talvez 40 dias, falava dos problemas dos aeroportos, que enfim, em algum momento, nos últimos seis meses, eles registraram colapsos, panes e reclamações, e aí ele me dizia, bom, Ricardo, esse é, digamos, uma questão, um problema bom. Eu falei, por quê? Porque é um problema decorrente do crescimento econômico do Brasil. Você não tinha, dez anos atrás, congestionamento em aeroportos, porque hoje a classe média acendeu e pode frequentar os aeroportos, pode se locomover através desse meio de transporte com muito mais frequência e intensidade. Você concorda com essa análise? Eu queria acrescentar um negócio dentro dessa sua pergunta, que é o seguinte, o Brasil tem uma característica diferente. O Brasil não tem trem ligando os estados. E aí ficam ônus muito pesados em cima da ANAC, porque o Brasil anda todo de avião. Você não acha que isso... Porque nenhum país tem essa... Ou de ônibus, não? Não, não, não. Você sabe que essa observação que você faz, Walter, é absolutamente correta. Quando o transporte ferroviário era o modal altamente indutor de crescimento, de desenvolvimento, em muitas cidades cresceram em torno, em volta da estação ferroviária. Pois bem, hoje é a aviação. A aviação é que cumpre esse papel. O aeroporto hoje tem um poder indutor de crescimento, de transformação cultural, inclusive pela possibilidade de pessoas diferentes se conhecerem e estarem, de abrir espaço para as mercadorias produzidas aqui, andem pelo país inteiro e pelo mundo, com uma rapidez que só a aviação dá. Essa realidade nos impõe hoje, e é uma determinação que a presidenta Dilma me fez quando eu vim para esse setor, é de que nós vamos usar a aviação para integrar o país. O que não se conseguiu no transporte ferroviário, nós vamos fazer com a aviação. E isso é tão significativo que, para você ver na Copa, do dia 10 de junho até o dia 15 de julho, que é o período da Copa, andaram pelo Brasil, nos aeroportos, 17 milhões e 800 mil pessoas. É gente para a população. É quatro vezes o número de pessoas que transitaram nos aeroportos da África do Sul na Copa há quatro anos atrás. Quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Então, você veja que só em Guarulhos foram 4 milhões e 100 mil passageiros em Guarulhos. No mês. Nesse período. Muito depressivo. Ministro, a despeito desse sucesso no tráfico aéreo e também no fluxo de pessoas, a situação dos aeroportos não são só de flores. Há problemas ainda em relação ao nível de conforto. Vamos aqui nos ater ao aeroporto do Galeão. Ainda tem um ponto de vista da infraestrutura, do conforto oferecido ao passageiro, um nível bem aquém dos aeroportos mundiais. Vou dar um exemplo prático. Uma na passada eu fui ao estacionamento do aeroporto com quatro malas. Os elevadores estavam quebrados. Tive que carregar as quatro malas pelas escadas do aeroporto para chegar à plataforma de embarque. Então, assim, quando isso vai melhorar? Quando nós teremos um aeroporto com conforto a nível internacional? Não, não temos. Hoje você vai em Guarulhos. Guarulhos. Mas o aeroporto do Rio ainda não. Guarulhos, se eu não tenho a menor dúvida, Guarulhos frequenta tranquilamente a lista dos melhores aeroportos do mundo. Brasília, não sei se tem lá. Sim, Brasília. Brasília. Brasília, os termos realmente dois. Brasília talvez tenha sido um exemplo. É outro. Não, Guarulhos, que é... Brasília é só para voo doméstico. Guarulhos é para voo internacional. Não sei se foram lá, mas é padrão altíssimo, altíssimo nível. E o Rio? É São Gonçalo do Amarante e Natal e Idem. Porque os novos aeroportos, nós mudamos o patamar, nós mudamos de patamar. Isso será inevitável. Viracopos, quando for inaugurado em Campinas, a mesma coisa, o mesmo padrão. O Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto, dia 11 a dia 10, será uma terça-feira, não sei se é 11 ou 10, mas é 11 ou 10. Eu vou participar aqui no Galeão da assinatura do contrato em que a concessionária vai assumir o comando do Galeão e no dia seguinte, ou no mesmo dia em Confins, a concessionária vai também assumir o comando de Confins e vamos apresentar o plano de melhoria, de remodelação do aeroporto com vistas às Olimpíadas. Então, é uma questão de tempo. Mas é que na Copa continuou o pessoal da Infraero? O pessoal do aeroporto? Os novos compradores do Rio não assumiram ainda. Não. A gente não assumiu no dia 10 ou dia 11 de agosto. Eles, é porque existe um mecanismo que é definido no próprio contrato decorrente do fato de eles terem ganho na licitação, de que começa a Infraero durante um período comandando e eles ajudando a Infraero. No segundo período, os dois trabalham juntos. E agora, no terceiro período, a Infraero vai participar só do conselho de administração, porque tem 49% e o comando é totalmente privado. Esse grupo que vai assumir a administração do aeroporto do Rio de Janeiro é formado para a Odebrecht e pela aquela empresa que administra o aeroporto de Singapura. Quer dizer, é considerado o melhor do mundo. Tem um spa dentro do aeroporto, é exemplo de conforto para os passageiros e tal. Muito bem. Eu sei que esse plano vai ser anunciado na próxima semana, daqui a 10 dias, mas o que de melhoria é previsto nesse aeroporto? O que pode se esperar, em linhas gerais? Aguardem daqui, no dia 11, senão acaba a entrevista que nós vamos dar quando fizermos o avô. Eu queria só um pequeno resumo. Mas vai ser melhorar muito. Muito, muito, muito. Melhorar como for. Primeiro, é uma mudança cultural e que nós estamos introduzindo. quando resolvemos quebrar o monopólio da Infraero e introduzir a concorrência dentro do sistema aeroportuário, não só melhorou a qualidade, que é o caso de Brasília, que é o caso de Guarulhos, que é o caso de São Gonçalo do Amarante, Ceral Galeão, Giracopos, Confins, porque eles concorrem entre si. E uma regra que foi introduzida nos editais é que quem ganhou cada um desses, tirando São Gonçalo, porque esses não concorrem, esses não concorrem com esses grandes que já estão concessionados, mas os cinco concessionários, cada um só opera um, exatamente para que ache essa concorrência. E a Infraero vai ter que mudar também, porque ela tem agora uma referência que vai ser o critério que o passageiro usará para avaliar o desempenho da Infraero e dos outros. Então nós vamos ter... Na verdade, teremos cinco aeroportos privatizados, os principais aeroportos. Os principais, é. Esses cinco correspondem a 50% dos voos brasileiros, parece, né? Em resumo, não são comprados. E mais de 80% de voos internacionais. Sim, mas há previsão de estender essa concessão a outros aeroportos? Eu queria fazer uma pergunta. Em cima disso aí, esse modelo que se usou aqui, de trazer uma operadora internacional para assessorar o concessionário, vai ser usado nas outras concessões? Porque algumas vendas no Brasil hoje têm problemas. A Supervia no Rio de Janeiro, por exemplo, a Odebrecht comprou, mas ela não tem experiência de administrar trem. E você, dessa agora, fez uma exigência que todo mundo ficou impressionado. Você exigiu um grande operador. Isso aí eu quero saber que você já usou esse modelo. Com não só um operador grande, mas nós tínhamos o critério do tamanho. A proposta que nós fizemos é que o operador, obrigatoriamente, tivesse uma experiência de operar aeroporto acima de 35 milhões de passageiros usando. O Tribunal de Contas colocou alguma dificuldade, quer baixar, mas baixou para 25, 20 milhões. Então, e essa exigência é seguida de uma outra que o operador faz parte, como concessionário, ele faz parte do consórcio. Ele está no negócio para não ficar só sem ter a responsabilidade do resultado. Ele também participa. Ele tem a responsabilidade de prestar um serviço adequado, porque ele é participante do resultado. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Valoreira fica devendo o futuro, viu? Ele deu ali uma olhada na gente e o futuro, ele disse, vou furar a entrevista, vou furar a entrevista. Mas o futuro agora é no próximo dia 10. Esperamos aí mais 15 dias. O jogo do poder volta em um minuto. O jogo do 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 Obrigado.